Nós vamos falar agora com o professor Samuel, que é o coordenador aqui da escola para todos. E eu acho que, pelo que eu vi, foi um sucesso. Samuel, como é que foi hoje as categorias dos jogos pela parte da manhã? Gil Guirajara, hoje a gente fez então uma integração entre as nossas turmas aqui, né? Então, desde o sub-5, né? Sub-5, sub-7, sub-9, 11, 13, 15. Estamos aí com mais, tem mais de 10 jogos no período da tarde ainda. E tivemos o Granal dos Pais. Então, só agradecer aos familiares, aos pais que estão sempre contribuindo. Lembrando que a gente tem um projeto que a gente realiza com os pais. É uma prestação de um serviço que não tem ajuda do poder público, né? Então, é de forma privada, né? E estamos aí com mais de 100 crianças praticando futsal, handball, voleibol e futebol de campo. Hoje é o primeiro festival de futsal que nós estamos realizando, né? Então, é um dia que é só para jogar futsal. Ano que vem temos previstos aí, dados para fazer o festival de handball, de voleibol, de futebol de campo. E aí, esses festivais são somente internos, né? São para a nossa organização de jogar. E aí, também temos uma programação aí com eventos para realizar com equipes de outras cidades, né? A gente quer fazer eventos de futsal e futebol de campo também para fazer movimentar um pouquinho, né? Retornar um pouquinho a nossa cidade por cenário esportivo regional, né? Beleza! Então, a categoria sub-15, eles vão jogar pela parte da tarde? É só futebol hoje? Só futsal hoje, o dia todo, né? Desde as nove da manhã, estamos com os pequenos aqui no futsal. E aí, tem agora sub-15 para entrar em quadro ali com... Sub-15 deu quatro equipes da mesma categoria, né? Então, da nossa escolinha somente. Então, para ver como tem um bom público, né? São todas... Em cada categoria, temos três equipes, né? Então, são um mínimo de 15 a 22 pessoas por categoria, né? Beleza! Hoje, tendendo em torno de 120 crianças, mais ou menos, né? Beleza! Então, só digo parabéns a vocês, Samuel, aí. Continue, né? Com essa abertura do esporte com isso. Nós estávamos precisando, nós estávamos muito realmente parados. O esporte com isso está movimentando, principalmente as crianças, né? Com certeza! A gente vai seguir aí, a gente está com projetos grandes para o próximo ano, né? De dar uma sequência maior para essas modalidades aí. Temos também a previsão de inserir outras modalidades que aqui nós não temos no nosso contexto regional, né? Uma delas é o badminton, né? Que é um esporte de raquete. Então, a gente já está adquirindo um material de forma particular para inserir essas práticas aqui na cidade. E é uma forma de mobilizar mais pessoas na Bira Jardim. Então, aquela pessoa que não gosta de futsal, que não lá, não sou muito bom no futsal, vai ter a oportunidade de jogar handball, voleibol ou badminton. Então, a gente vai abrir espaço para que as pessoas possam se encontrar em modalidade esportiva, né? Então, a gente vai oferecer várias práticas e as pessoas vão ter a oportunidade de experimentar, né? O futsal, o campo, o handball, o voleibol, o badminton. E contamos no próximo ano, Virajara, contamos não, né? Contamos que a comunidade possa nos ajudar, porque nós queremos fazer um investimento na meninada. E não temos investimento do poder público, como eu já falei antes. A gente quer fazer de forma privada. Mas o acesso gratuito, né? Então, as crianças que vêm participar, elas não pagam mensalidade. Elas têm acesso gratuito. Os pais que têm interesse em contribuir de forma voluntária, contribuem com 30 reais. E a gente quer, no que vem, buscar parceria com empresas da cidade, com pessoas físicas da cidade, que queiram contribuir e manter uma criança como padrinho ou duas crianças, né? Para que a gente possa ter um suporte maior, ter um investimento maior em material, né? E também poder levar as crianças em jogos, né? Para outras cidades, que é o que é... Que fomenta mais ainda nessa vontade da prática deles, né? Beleza! Samuel, parabéns, tenham sucesso. Isso aí. Falamos para o professor Samuel, então, que é o coordenador aqui da Escolinha.